O Carioca tá causando José Intriga. Agora você vai botar uma responsabilidade em mim. Eu vou fazer uma pergunta, rapaz, você faz uma intervenção. José Intriguinha. De censura. É censura, meu irmão. Os caras botaram que de Zé Arpédia, Zé Intriga. José Intriga. Que José Intriga? Zé Intriguinha. Tô nada, cara. Querendo arrumar confusão. Tô querendo só fazer minha pergunta, fazer meu trabalho. Eu sou pago pra isso, cara. Ó. Isso ganha bem. Sou pago pra isso. Você é pago pra usar a intriga? Não, não pra intriga. Você vem querer aqui me diminuir na frente dos meus companheiros e dos convidados? Não diminuir. Eu vou chegar e vou reclamar, entendeu? Eu apenas, quando você falou, quando você falou no nome do Boninho... Eu não falei o nome de Boninho, você que falou. Falou, sim. Fale a Globo. Falou, falou. Falou, não falou. Falou, falou. Falou, o Boninho que te colocou na geladeira. Falou, seu Beninho. Não, não falou. Falou, seu Beninho. Falou, seu Beninho. Falou. Faga a gravação. O Carioca falou. Falou o Doninho da verdade. Doninho da verdade. Eu quero chamar de Doninho. É, Doninho. Emílio, Doninho da verdade. Eu não sou dono da verdade. Ué, tá aparecendo. Ele tá tão nervoso. Eu não falei Boninho. Eu cheguei a Rafinha. Falou Boninho. Ó, eu não tô nervoso. Tá descontrolado emocionalmente. Tem 30 cara pra cima de mim, eu vou ter que reagir. Ué. Você tá descontrolado. Você deve tá com algum problema. Você é bipolar, Carioca. Esse é o seu problema. Ouve aí. Bipolar. Você tem dupla personalidade. A gente tá cansado com o seu comportamento. Cala a boca, você tem 40. Cala a boca. Cala a boca. É assim que você fala, seu... É. Uma pessoa que você... Cala a boca. Você é a pessoa que me deu oportunidade no programa. Agradeço muito. Mas talvez como amigo eu tenho liberdade de falar. Com você, é o Silveirinho ou o Daniel? Nossa. Eu posso fazer o... Agora eu tô falando de Daniel. 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 Porque eu acho que você é um palhaço que você tá fazendo. Nossa. Você tá percebendo. É o Daniel. Que opo. Tirou o meu personagem que eu demorei tanto, né, Zulita? Pra construir. Ó. Eu brinco. Ô, Daniel. Fica na sua. Que isso, Silveirinho. Bola, sabe disso. O chocolate creme de la creme aí na sua. É que eu tô falando com o Emílio. Tá bom, mas a conversa não chega aí no teu Twitter. Carioca Explosivo. Training Topics. Carioca. É fácil esse Twitter. Viu? Deixa eu falar, César. Carioca Explosivo. Olha, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo o quê? Tá todo mundo aqui. Carioca só presta. Carioca só presta. Carioca só presta. E seu seguidor? Carioca tá querendo subir. Olha, cara. Só presta de Bicésar. O que é isso? Existe uma frase. Existe uma frase. É. Que é assim. Vai, vai, você é frase. Vai. Maranha Carey tá gorda. A frase que eu tô no programa. Não, mas tá mesmo. Eu não falei que ela tá gorda. Ah, não pode falar de pessoas. Eu tô falando o seguinte, as fotos, as fotos estão aí pra você constatar. Ah, agora você tá querendo tirar o seuzinho da reta. Não, eu não tô. Uau, 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 uau. A única coisa que eu falei é que ela iria participar da montaria. Foi uma piadinha de entretenimento. Ah, foi. E ela não entendeu direito. Aí falou assim. Ela chupa o pessoal. Vai, com a gente, o que é? É um monteio. Ela chupa o pessoal e a monta, né? Ela chupa o pessoal e a monta. Cariocanela, né? Faz uma jumenta. Cariocanela, relaxa. Ela não foi, ela foi pensada. Ih, o negócio tá ficando feio aqui. Pior é comigo, que o Emílio disse que não gosta de mim. Não vem você agora aqui, não. Você é, pelo amor de Deus. Você bem bem chegou, fica na sua aí. Isso aí. Ah, eu tenho que falar, né? Deixa eu falar sério. O Carioca, o Carioca, vê se você concorda comigo. Pois não, minha. Ele plantou a discórdia. Plantou. Conseguiu. O Carioca plantou a discórdia. Conseguiu fazer isso. O que nós vamos colher com isso? Não sei. Coisa boa, não é. Nossa. Uau. Brincadeira, hein? Quando você planta discórdia, quando você faz uma intriga... Ah, veja aqui no Twitter. Eu diria aquela música, quem planta sacanagem, que é a música do latim. Veja aqui no Twitter, quantas brigas... Doninho da Verdade, nome perfeito pro Emílio. Não, pode falar o que quiser. O Carioca é mala. Ó, eu sou um democrata. Só lê, é coisa ruim pra mim, né, bola? Tá aparecendo a minha cara aqui. Tem 40 falando mal de você e do Emílio, você não lê, né? O Emílio tem toda a razão. Eu sou um democrata. O Emílio tem toda a razão. Pelo menos se eu tacar a pedra e você vai pegar uma chance, você é gordo. Eu sou um democrata. Eu não ligo. Pode falar o que quiser de mim. Pode me xingar. Vocês têm todo o direito de falar muito mal de mim. A única coisa que eu quis era não colocar... É, mas... É, o Carioca. Brincando no iPad. Ele tá brincando no iPad, é. Você é aplicativo. Ele comprou um iPad, ele tá brincando nessa porca aí, ó. Eu não, estou atendendo aqui. Parece criando aqui, ó. Aí você tá o dia inteiro olhando o computador e o bola também. Vai dormir, vai. Vocês estão trabalhando, né? Então, aí ele vem. Nós estamos com o Twitter trabalhando. Ele não fez. Cantando passarinho no iPad, né? Agora eu vou falar a verdade. Por favor, por favor. Agora eu vou falar a verdade. Você fica na sua. Pode falar. É, você também não tá no meio do bagulho, é. Que pergunta que ele fez pro Rafinha o tempo inteiro? Nenhuma, nenhuma. Eu fui fazer uma pergunta. Não fez uma pergunta. A única vez que ele quis fazer é que ele agrediu o Boninho. Não fez uma pergunta. Não, imagina. E tá lá tocando passarinho. Ô, olha, ô. Você vem aqui pra ficar com a gente. Já vem muito aqui com a saca, ane, ô. Gente. Ó, o Zé aperde e sobe a boca pra falar Merlin. O cara, eu vou falar pra vocês agora. Se é pra falar... Bola seu puxa-saco, tá aqui, ó. Se é pra falar... Bola seu puxa-saco, tá aqui. Lê aí, Bola. Freitas botou aqui. Bola seu puxa-saco. Freitas. Deixa eu falar aqui, ó. Freitas, Lucas. Freitas. Deixa eu falar aqui. Eu já passei faz tempo, Freitas. A entrevista teve duas horas. Teve. Teve duas horas de entrevista. Não abriu a boca pra nada. Que pergunta que ele fez? Nenhuma. Ele tava baixando aplicativo. É, ele fica baixando passarinho. Ele fica tomando passarinho. Comprando ingressos pro cinema. Ele fica com graça. Esse puta iPhone gigante. Essa porcaria aí. Cara, você tem isso. Fala pra mim. Comprou um iPhone gigante e baixa o passarinho tocando, meu. Por favor. Ele tava comprando ingressos pro cinema. É, é. Ele tava comprando ingressos pro cinema. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Eu só tenho o Twitter aberto aqui, filho. Só tenho o Twitter aberto aqui, deixa eu falar. E daí se o Bola fica passando DM? Só tenho o Twitter aberto aqui. É, o Bola fica passando DM aí, belo peitão que cê tem, não sei o quê. Mas é, mas é, mas é. Vai no direct mensagem. É bonitinha, beleza? É, vai. Me adiciona na minha frente. Cortei o microfone, desculpa. Eu sei que é grosso. Vão me chamar de Mussolini, mas eu sou obrigado a cortar o microfone para os ouvintes. Em nome. Certeza. Em nome da elegância da rádio cana-americana. Em nome da elegância da rádio cana-americana.